Larali Receba as flores, querido E cada flor um beijo meu Larilari, larilaro Larilaralari Bom Eu vim aqui na extremidade do mapa Aí deixei meu avião ali Pusei meu avião ali E ouvi duas abelhinhas tarefadas Duas abelhinhas tarefadas Ajeitando um batatão E um blackboard Se eu não me engano Vou tentar dar uma apanhada Nos dois Aqui estamos No desepoque Vou tentar interceptar eles Então quando já estiver lá Eu vou Vou botar o vidro aí Bom Chegando aqui no local Lá está O helicóptero Na verdade não é um batatão Eu vi agora há pouco eles Saindo no Little board Vou lá dar uma olhada Vamos dar uma olhada Cheguei no bichão aqui Cheguei no bichão aqui Só podia estar quebrado Miserentos Mas eu tenho Um geliquinho Eu tenho um geliquinho aqui Vamos ver se ele vai funcionar Miserentos Miserentos Tá bugado Então vou ter que caçar eles Vou ver a coordenada do meu avião E eu sei para onde eles foram E eu sei para onde eles foram E eu sei para onde eles foram Uh 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 E cada flor um beijo meu Eita, o caminhado vai começar Você não vai forrer de mer Eita, o caminhado vai começar 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 Eita, o caminhado vai começar